Olá gente, estamos chegando com mais uma novidade esse pacote de sample, ritmos sampleados, músicas de bailão estamos trazendo para você mais esse pacote, além dos outros que a gente já tem mas esse é diferente, por que é diferente? porque esses são ritmos totalmente sampleados, é um pack de sample você vai comprar, além de comprar os ritmos que vem, de ótima qualidade eles já estão sampleados e junto vem o pack de sample para você adquirir, você entrar em contato com a gente que a gente explica direitinho como é que funciona além dos ritmos, vem os timbres também os timbres que você vai ouvir na demonstração eles vão vir junto, você pode adquirir tem um acordeão, acordeões ótimo, tem vários sons porque seu teclado tem, é uma imitação mas aqui a gente consegue trazer o som real do instrumento para você então fica muito melhor você que queira adquirir então essa pasta de ritmos aqui tem 21 ritmos, 21 ritmos totalmente sampleados então dá uma conferida na demonstração, vê os ritmos que estão aí lembrando que são 21 ritmos variados, de bailão mesmo esses são os ritmos que eu mesmo uso para tocar nos eventos, nos bailes em geral porque a gente não usa tanto ritmo assim eu uso esses ritmos e dá o suficiente para a gente tocar porque são ritmos preparados, prontinhos ritmos de ótima qualidade que vai fazer uma diferença muito grande com certeza no seu teclado então entra em contato com a gente para você adquirir este pacote de sample esse pacote de ritmo totalmente sampleado totalmente sampleado entra em contato com a gente aí que a gente vai enviar para você, ok? então agora assistam a demonstração dessa pasta de ritmos tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.